Nós estamos celebrando o início do fim da nossa investigação, que ninguém deu bola. O que é essa laranja aí? Por que é a laranja? A laranja é para comemorar o laranjal da familícia. Exatamente. Quem são vocês? Eu sou a Heloísa de Carvalho. Sou Todd, do PDT. Por que vocês estão fazendo isso? Porque nós adiantamos a informação há um tempo atrás, em redes sociais, e agora ela se tornou pública. O que vocês esperam agora? A gente espera que a Polícia Federal faça o trabalho dela, né? E o Ministério Público do Rio de Janeiro, sem interferência política e sem desmandos que venham de cima para baixo. Vamos tirar para ela. Vamos tirar para tomar o presidente. Vocês têm mais alguma denúncia a fazer? Por enquanto, estou fazendo investigação. Não, sim. Obrigado.